Atendendo a pedidos de vocês, hoje falaremos sobre bermudas e shorts. Isso mesmo, a cara do verão, né? Então vem comigo que eu separei algumas ideias que eu tenho certeza que você vai se identificar com algumas. Gente, bermuda e shorts é a cara do verão, né? Não tem como passar uma temporada mais quente sem ter essas peças da tiracola. E são peças incríveis que proporcionam conforto e que dá sim pra você montar looks incríveis com essas peças. Mesmo sendo uma peça mais tradicional. Ficou curiosa? Então dá uma olhadinha. Eu separei essa primeira opção pra vocês, que é uma ideia de uma maxi bermuda. Isso mesmo, gente. Que é uma peça mega democrática, que veste todo mundo, independente da tua idade, do teu biotipo físico. Essas bermudas mais longas, gerando ali em torno do joelho. Gente, sim, isso voltou e a gente viu muito nas passarelas internacionais. Eu escolhi essa peça nesse jeans, que tem essa brincadeira do Destroyed, que deixa muito moderno, aliás. E montei esse visual high-low, ou seja, coloquei uma camisa branca, linda por sinal, essa camisa, que tem esse ombro estruturado, uma manga bufante. Trazendo um charme a mais pra essa peça tão básica, que é uma camisa branca, né? E joguei embaixo essa bermuda gostosa, que tem muito elastano. E repare que ela tem, olha, um cos bem altinho, né? Ali próximo à altura do umbigo. O que traz todo aquele conforto, deixando a peça muito bem alinhada ao seu corpo. Que essa é uma dica que você tem que se afetar. Sempre quando for escolher a sua bermuda, é necessário vestir, pra saber qual que vai atender a tua necessidade e o teu biotipo físico. Bom, pra finalizar esse meu look bem interessante, high-low, eu coloquei uma sandália com transparência, uma sandália branca, conversando com a minha camisa, que também está no branco. E claro que caprichei nos acessórios, colocando esse colar lindo e medalhas, olha só, e uma argolinha prata básica. Mas essa mesma bermuda, gente, daria muito bem pra você usar com tênis, com rasteira. É só soltar a criatividade e sempre pensar no seu look como um todo. Qual imagem você quer passar para a sociedade? Meus amores, já aproveitem pra curtir esse vídeo pra mim, que isso é importante aqui no YouTube. Dê o seu joinha, deixe o seu comentário. Eu amo ler todos os comentários de vocês e vou respondendo na medida do possível, viu? Quem não sabe, eu tenho todas as terças-feiras. Minha pauta de moda lá no programa Mulheres, ao lado da minha querida Regina Volpato. É um prazer compartilhar com vocês esses meus aprendizados que eu adquiri ao longo da vida, trabalhando há tantos anos com moda. E o meu intuito é te ajudar a elevar a tua autoestima cada vez mais a favor da sua imagem. Uma peça fashionista pra quem é mais moderna, certo? Mas olha, mesmo essa peça sendo fashionista, cabe muito bem para todas as idades, hein, gente? Atenção! Você primeiro tem que saber o seu estilo pra aí sim usar essas peças a seu favor. Olha que linda! Nós vimos muito nas passarelas internacionais essa ideia dos shorts com capa. E olha que charme que fica, gente, uma peça dessa. E nas lojas hoje em dia você vai encontrar várias opções de shorts com capa. Para ousar, porém nem tanto, eu escolhi essa no preto. Que preto, gente? É uma ótima alternativa quando você quer usar uma peça fashionista, uma peça de moda e não sabe muito como utilizar, como compor o seu visual. Então vai no preto que não vai ter erro. Como eu escolhi nesse look, olha só. Coloquei na parte de cima um body, parece uma blusa, né? Mas esse é um body em lurex lindo, todo estampado. Olha que graça! Inclusive, lurex, peças metalizadas, estão com tudo pro nosso verão 2020. Então fique atenta nessa dica. E na parte de baixo, finalizei o meu look com esse lindo shorts com capa. Gente, essa é uma peça incrível, principalmente pra mulheres que não gostam de mostrar muito as pernas. Sente vontade de usar uma bermuda, um shortinho mais curto, porém não se sente tão confortável com as pernas. Então o shorts com capa, além de ser fashionista, vai deixar o seu visual super interessante e ainda vai te deixar confortável em relação às suas pernas. Nos pés, olha que lindo, escolhi essa sandália que também é uma outra tendência, com esse salto bloco, nessa cor pink, uma cor mais vibrante e metalizada. Já falei pra vocês que é uma super tendência. Gostaram desse look? Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Ah, e se você quiser acompanhar todas essas fotos que eu faço aqui dos looks que eu posto aqui nos vídeos do YouTube, Corre lá no meu Instagram, gente, é arroba suelenarrigo e lá tem várias dicas pra vocês também. Bom, e por fim, não poderíamos esquecer dos shorts clochar. Gente, essa ideia do clochar veio pra ficar, viu? Então se você ainda não postou numa peça que tem essa brincadeira clochar, seja uma calça, uma saia, um shorts, tá na hora de vestir. Porque o nosso verão 2020 promete com essas peças e deixa um ar muito charmoso, super elegante e moderno. Eu escolhi, olha só, essa peça que é uma bermuda que tem toda essa padronagem com fundo de tons terrosos. As cores em tons terrosos também continuam fortes pro nosso verão. E é ótimo porque você tem uma vasta gama de variedades pra compor esse seu look. Coloquei uma regata no tom nude, que não compromete nada, caprichei nos acessórios e nos pés eu coloquei uma sandália em corda, que é uma tendência forte também. A gente já falou aqui, tem um vídeo sugerido sobre as principais sandálias pro nosso verão 2020, porque a sandália em corda, esses materiais mais rústicos, naturais, também estão em evidência. E conversam muito bem com peças mais levinhas, em linho, em tons terrosos e dá essa harmonia, que é o que a gente tanto busca nos nossos looks do dia a dia. A bermudinha clochar é interessante porque você consegue deixá-la mais apertada, acinturada, ou usá-la um pouquinho mais abaixo aqui da cintura. Então vai de acordo com o seu estilo. O ideal é que você use a bermuda clochar para trazer mais cintura ao teu look, tá bom? Ao teu corpo. Mas vai de acordo com o seu visual, tá bom? E, novamente, o shorts clochar é uma excelente alternativa para todas as idades. Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos esses looks que vocês viram são da Vanessa Materi. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. E, ó, corre lá no Instagram para me seguir e deixar seu recadinho para mim lá também, viu? Um beijo grande e até o próximo vídeo.